Tudo bem, meus amigos? Meu nome é Paulo Magoga. Vou conversar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre a nossa conta de energia elétrica. Aqui, no caso, a cidade que eu resido é Jassi, interior de São Paulo. E quem faz a prestadora de serviço de energia elétrica aqui na cidade e aqui na região, São André do Rio Preto e tudo aos redores, a maior parte aqui é feita pela Companhia Paulista de Força e Luz CPFL. Eu tenho 43 anos de idade e não me recordo, por exemplo, dos meus pais no passado ficarem discutindo sobre conta de luz. Olha, veio muita luz, economiza no chuveiro, economiza com isso, com aquilo. Não tinha essa preocupação. E se você lembrar, há 20 e poucos anos atrás, ou 30 anos que eu estou falando, por exemplo, não tinha esse selo de eficiência energética que tem nos equipamentos hoje. Que tem na geladeira, no ventilador, no ar-condicionado. Não existia, ou seja, os equipamentos gastavam muito mais energia do que gastam hoje. ventilador, principalmente, porque era muito usado na época. Era difícil uma família pobre ter um ar-condicionado. Então, não tinha a reclamação de conta de luz. Eu não lembro do meu pai falar, toma banho lá, está gastando muita energia. Hoje é bem diferente. Hoje é bem diferente. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje é isso, olha. Essa conta de luz aqui, por exemplo. Vou mostrar para vocês a minha conta de luz. Olha só. Minha conta agora é da Companhia Paulista de Força de Luz, a CPFL. E se vocês perceberem aqui, olha só. Minha conta, ela deu um total de R$245,54. Se perceberem aqui, a curva meio tem uma caída, devido a ter adquirido uma geladeira mais econômica. Mas, se notarem, olha só. Eu pago aqui uma assistência de Fortaleza, que é a assistência para, no caso de morte, ele vai ter direito a toda a assistência funerária. O que eu quero chamar a atenção para vocês são dois assuntos. Então, a minha energia elétrica, se eu descontar R$245,54, eu descontar aqui R$39,90, deixa eu fazer uma conta bem básica aqui. R$245,54 menos R$39,90. Minha energia elétrica foi R$205,64. R$205,64. Mas, vamos lá. Desses R$205,64, eu paguei, vocês observarem aqui, olha, estou mexendo com o mouse, R$21,92 de taxa de iluminação pública. R$205,64. Se não fosse a taxa de iluminação pública, de R$21,00, que no total, no final do ano, vezes 12, dá quase R$250,00. Minha conta seria de R$183,00. Correto? R$183,72. Lembrando que aqui em casa, nós somos apenas três pessoas. Correto? Temos luxo, tem até um ar consumado que faz muito tempo que eu não ligo. Os ventiladores de teto, eles gastam muita energia também no uso, compram um ventilador mais eficiente. Chuveira, praticamente assim, uma boa parte do ano, ele funciona no desligado, porque a água já é quente, mas assim, olha a curva de consumo. Geladeira nova, ventilador com selo de eficiência, então vamos lá. Então a conta seria R$183,00. Porém, se nós olharmos aqui, olha, tem algo interessante aqui, que vem para ferrar com nós. Olha só. É o ICMS que você tem que pagar. Você paga na realidade, vamos olhar aqui, a líquida de ICMS, 25%. Então, a conta, vamos fazer aqui, R$183,72, sem o TIP, menos R$21,54, menos R$24,39. Se descontassem os ICMS, porque não seria obrigação nossa, consumidor, pagar ICMS, é eles que estão fornecendo. Então, a conta seria R$137,79. Tem ainda mais PIS, vamos lá, PIS, menos R$1,85, menos R$1,97, é igual, menos, agora vamos lá, COFINS, R$3,92, menos R$4,44. A conta seria R$127,61. Ou seja, alguns podem estar dizendo assim, olha, nós vivemos numa época em que muitas pessoas têm ar-condicionado, antigamente não era assim, conforme já dissemos. Mas se você tem ar-condicionado, você não pode ligar, liga um ar-condicionado e compra uma cheadeira com um freezer em cima, com o gelador em cima e liga todo mês. Você vai me contrair de conta para você de energia de uns R$400,00 a R$450,00. A pergunta é o seguinte, vivemos numa época de muita dificuldade econômica. Por que que nessa época, agora o governo, por exemplo, aqui não é uma crítica para nenhum governo, tá? É uma sugestão, porque eles contam esses impostos, né? descontam esses impostos aqui das pessoas por um período, estimula mais dinheiro no bolso, você vai ter mais dinheiro no bolso, estimula a economia. Uma forma interessante, né? Então, só passando aqui para dizer para vocês. Lembrando que essa taxa de iluminação pública, quem cobra, vai para as prefeituras. Certo? Interessante que eu estava pesquisando aqui que o cálculo da taxa de iluminação pública, custeio da iluminação pública, ele é calculado ao nascer do sol até o pôr do sol. Então, tem um cálculo. Quando vai precisar acender as luzes do poche até se pôr. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. As luzes dos poches, as lâmpadas, a iluminação, elas são feitas por fotocélula. e se fosse feito assim conforme o pôr do sol e o nascer do sol, seriam valores diferentes todo mês, correto? Porque nenhum pôr do sol e o nascer do sol são iguais no mesmo horário. Porém, o TIP vem igual o ano todo. Então, está aí, né? Para se pensar, é tão injusto falar sobre nessa crise descontar uns valores tão altos assim de impostos. A conta cairia vamos lá. Se a conta está R$245,54, eu vou descontar aqui R$245,54 menos R$39,90 que é o plano funerário. R$245,54 menos R$39,9 do plano funerário R$205,00 menos R$127,00 e tirassem os impostos. R$205,64 R$205,64 menos R$78,64 R$78,64 de impostos. R$78,64 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 a conta de luz seria R$127,00. Tá bom? Boa tarde, pessoal. Então, tudo de bom aí para vocês, hein? Abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.